Oi, gente! Eu tô aqui pra mostrar pra vocês a rolinha com seus filhotes que ainda permanece no ninho. Hoje é o quarto dia que o filhote nasceu e eu ainda não vi esta rolinha saindo daqui. Eu acho que é porque está nublado, faz dois dias que está nublado e está um pouco frio, então ela não sai do ninho pra aquecer os filhotes, né? Porque os filhotes não tem pena ainda. E pra falar a verdade pra vocês, não tem jeito de eu ver os filhotes porque está debaixo dela. E eu não fico vindo aqui, eu não venho aqui, eu tô deixando esse lugar aqui fechado. Olha, tá nublado. Eu tô deixando aqui fechado. E não estou vindo aqui pra não assustar a rolinha, não perturbar, né? Porque como vocês podem ver, ela tá numa posição muito baixa, o vaso é baixo, aí ela fica assustada. Ela tá assustada agora, nesse momento em que eu tô aqui falando. Mas eu queria dar notícia pra vocês da rolinha. A rolinha ainda tá aqui. Os filhotes são dois, dois filhotes estão debaixo dela. Não tem jeito da gente ver porque... O que eu vou fazer, né? Só se eu tocar ela daqui, mas eu não quero fazer isso. Na hora que ela sair daqui pra buscar alimento... E aí, dando sorte, eu filme e mostro pra vocês os filhotinhos. Eu vou deixar, eu vou tentar deixar aqui um pãozinho pra ver se ela bica, se ela come. Eu não sei se ela vai querer comer isso. Eu não sei o que é que ela anda comendo, porque todas as vezes que eu chego aqui e olho pela porta, ela está aqui. Eu ainda não vi essa rolinha saindo do ninho nenhuma vez. Então, eu vou tentar deixar esse pãozinho aqui. Porque eu não sei o que ela anda comendo e eu não quero interferir. Eu vou deixar a natureza correr livre. Vamos tentar deixar aqui bem devagarinho. Pra ela não fugir. É um pãozinho pra você, tá? Às vezes você tá com fome. E como o pombo, o pombinho come pão, porque eu sempre dou o resto de pão velho, pão duro aqui na rua, e os pombinhos a juntam, né? No pão. Eu imagino que a rolinha também possa comer migalhas de pão, porque a rolinha também é uma espécie de pombo, né? Então, é isso aí, gente. A rolinha continua aqui, e vamos ver quando os filhotes crescerem mais um pouco. Um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus, e até o próximo. Um abraço pra todo mundo.